Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Reque, Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade Notícia Urgente, em que a Diocese de Limeira pede muitas orações pela alma do Padre Evandro. Vou ler aqui a nota da Diocese de Limeira. Aconteceu um acidente nesta segunda-feira à noite e esse acidente, infelizmente, ceifou a vida do Padre Evandro, um padre da Diocese de Limeira, que tinha apenas 37 anos. Rezemos pela sua alma. Você, nos momentos de hoje, nas suas orações pessoais, coloque intenção pela alma do sacerdote. Vou ler a nota aqui da Diocese de Limeira. Com profundo pesar, a Diocese de Limeira comunica o falecimento do Padre Evandro José Lopes, de 37 anos, que morreu após uma batida entre o carro que ele estava e um caminhão, na noite desta segunda-feira, 9 de outubro, na rodovia Limeira-Mogimirim, no trecho próximo ao trevo da Anhanguera. Padre Evandro estava voltando da cidade de Conchal, onde foi presidir uma missa na novena da paróquia Nossa Senhora Aparecida e seguia para a Americana. Poucos metros antes de acessar a via Anhanguera, um caminhão que via na pista contrária, atravessou o canteiro central e colidiu com o carro do Padre Evandro. Várias equipes de resgate estiveram no local, mas, com forte impacto, foi constatado o óbito do Padre Evandro. O motorista do caminhão também faleceu no local. Padre Evandro era o paroco da paróquia São José de Americana e administrador paroquial da paróquia São Francisco, também em Americana. A Diocese de Limeira se solidariza com os familiares e amigos do Padre Evandro neste momento de dor. Assim que os detalhes do funeral forem definidos, serão publicados nas redes sociais da Diocese de Limeira. Infelizmente, temos que trazer notícias assim, mas faz necessário porque sempre é necessário a oração pelas almas daquele que partem. Esperamos realmente que a alma de Padre Evandro possa ter um bom descanso. Então, rezemos. Rezemos pela alma do Padre, rezemos pelos paroquianos, pelos familiares e que realmente Padre Evandro possa estar num bom lugar. O importante, reitero, é a oração diante dessa triste situação, desse triste acidente. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!